Estamos de irará, camisa preta! 9ª edição da Feira da Manhã Musicalidade Tire-se umas mãos de mim Eu não pertenço a você Não vai me dominando assim Camisa preta, viva a diferença, viva a musicalidade Vai eu ser demais, mas tudo que eu faço e me faz Vai eu ser demais, mas tudo que eu faço e me faz Isso se chama personalidade Rapaz 9ª edição da Feira da Manhã 1ª edição da Feira da Manhã 2ª edição da Feira da Manhã Atenção da Feira da Manhã 8ª edição da Feira da Manhã 2ª edição da Feira da Manhã Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado. É, anos 90 aí. Quem não conhece essa música aí, não dá vontade de pular não. Acima! Foda, foda. Ah, que falta faz esses caras. Muito da hora, mamando assassino. Ela dormiu no talão dos meus braços E eu acordei sem saber se era um sonho Algo tempo atrás, pensei te dizer Que eu nunca caí nas suas armadilhas de amor E aquele amor que a tua alma querar Pedindo meu tempo A noite em plenar Não mandarei não Cinza de rosas Tem que se encontrar Os nossos segredos Aquele amor que a tua alma querar Perdi o meu tempo A noite em plenar Aquele amor Da tua maneira Perdi o meu tempo A noite em plenar Viva a diferença Valeu, obrigado! Bora, Pequeno, Fernando, essa galera aí, ronqueira das antigas, tá show, né? Ficou meio difícil. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Transcrição e Legendas Pedro Negri